Então pode ficar em pé, ficar em pé, isso, e aí em pé, leva sua atenção, faz um reboot E aí nesse reinício, nesse novo início, percebe o seu contato com o chão, o que é que esse novo contato que você faz com o chão está te contando Então percebe se você sente o seu peso mais no seu pé direito ou mais no seu pé esquerdo Esse geralmente é o pé que você sente mais apoio quando você está em pé, você sabe? Você já acompanhou algumas vezes? E aí percebe se esse apoio está mais nos dedos, mais na parte da frente do pé, mais na parte do calcanhar Bom dia Tatiane, estamos iniciando a prática em pé Então reconhece, ou mais nas bordas externas, ou borda interna, faz esse mapeamento Do que é que esse instante de agora, que está sendo iniciado agora, está te contando do contato dos seus pés com o chão E aí percebe qual é a sua sensação De volume Então pode estar aí com seus olhos abertos E percebe qual é a sua sensação de volume Qual é o espaço que você ocupa Nesse ambiente que você está Na sua sensação Percebe se você se sente bem Com bastante volume para os lados Ou para frente e para trás Se você se sente bem achatado Mais como uma folha de papel E está ótimo Aí pode deitar de costas Então para quem chegou agora Se quiser deixar um rolinho aí de toalha Nas suas proximidades Hoje a prática vai ser deitada de lado Mas agora deita de costas E essa é uma oportunidade De você reiniciar o seu sistema A cada instante Você tem essa oportunidade Bom dia Ana Bem vinda Quanto tempo Então se você quiser pegar um rolinho de toalha E deixar por aí E aí percebe o que é que chama a sua atenção Nesse reinício Nesse novo início Nesse instante Que está se fazendo agora E percebe-se Quando você está levando a sua atenção para você Se você já traz um script pronto Do que você deve sentir E só reconhece Fala Olha eu estou com um script Do que eu tenho que prestar atenção Ou do que eu deveria sentir Talvez não tenha um script Mas você vai reconhecendo aí E a cada instante Você pode Criar Um novo início Para você Percebe aí o pelo Do seu cachorrinho Aí do lado Que você está fazendo carinho Os gatinhos Nas proximidades E percebe qual é a sua sensação agora De volume Assim Deitado de costas Deitada de costas Qual é o volume Pode ficar com os olhos fechados Agora E qual é a sua sensação de volume O volume O espaço que você ocupa Nesse ambiente que você está Na sua sensação Talvez você sinta algumas regiões Mais achatadas Outras mais volumosas Talvez tenha um lado Que está mais Volumoso Do que o outro É isso aí Quando você quiser Pode deitar de lado E percebe o lado Que você escolheu Para deitar Só reconhece Que você escolheu Este lado Sem nenhum julgamento Só reconhece Olha Escolhe este lado E aí Dobre os joelhos Se você quiser Colocar o apoio Para a cabeça Pode organizar As mãos Do jeito que você E os braços Do jeito que você quiser Mas deixe os joelhos Dobrados Mais próximos do peito Ou menos Conforme você Você perceber Você perceber Aí para você E agora Imagina que você tem Uma linha Que se conecta No seu externo Esse osso Bem na frente Do seu peito Uma linha Que está conectada No seu externo Imagina Imagina que alguém Muito bem Muito bem Bem gentil Então puxa a linha Levando o peito Para frente E volta Então imagina Essa linha Hoje Nessa prática Que é a prática 14 Eu vou trazer Eu vou trazer Imagens E você vai se conectando Com a imagem Sensorial Em você Então imagina Essa linha Conectada Aí No seu peito No seu externo E alguém Puxa essa linha Aí para frente Levando O seu peito Para frente E volta Com essa intenção De que tem a linha E essa linha É puxada E aí você percebe Se tem algum Efeito Esse movimento Em outras regiões De você Para além Do seu peito Então puxa a linha E volta E você vai fazendo Esse movimento De um jeito gostoso Que você vai degustando Essa linha Talvez uma linha De uma marionete Assim que puxa Um fiozinho E convida O peito Para ir para frente E volta Com essa delicadeza Com uma delicadeza E suavidade E você vai se deixando Responder Você vai deixando Você inteira Você inteiro Responder A esse movimento Então se você sente Uma região Que Que está ali Dura E fixada Convida Convida Ela Para ela Poder ser Responsiva Para ela Poder Participar Desse movimento Isso E aí faz uma pausa Aí mesmo E agora Imagina Essa linha Você Desconecta Essa linha Do seu peito E conecta Essa linha Na sua coluna Bem Mais alta Mais alta Da sua coluna Das suas costas Vai indo Para trás E volta E é Uma puxada Delicada Bem suave Bem suave Com aquela Delicadeza Sutileza Cuidado Que vai puxando E aí a sua coluna Suas costas Vão indo Para trás E vai observando E vai observando Que outras Regiões Suas Também Respondem Também são Convidadas A responder Você percebe A sensação Se você gosta Mais Do fiozinho Que puxou Na frente Ou se é mais gostoso Para você Esse fiozinho Puxando atrás Percebe Se é diferente Para você Isso E vai percebendo Se tem algum som De você Se a sua cabeça Se move De alguma maneira E se você Sente Sons Do roçar Da sua cabeça Da orelha Na região Que está Que está Apoiada A sua cabeça Ou não E vai acompanhando Todas as suas Regiões Que tocam O chão Que talvez Tenha alguma Intenção De mover Ou algum movimento E aí pode Parar Quando voltar Para a posição Inicial E continua Assim de lado E agora Imagina Que tem um Dedo Um dedo Bem gentil E delicado Que vai Tocar No seu peito Bem na região Onde estava A linha Conectada Bem no meio Do peito Aí no meio Do seu externo Esse dedo Vai empurrar O peito Para trás E volta Então imagina Esse dedo Que tem um toque Gentil E suave É um toque Convidativo Um toque Que convida O seu peito Para ir Para trás E volta E você vai Deixando Esse toque Delicado E convidativo Levar o seu peito Para trás E aí você sente O seu peito Afundando Indo para trás Esse dedo Empurra Com gentileza E delicadeza É um empurrar Gentil E delicado E aí você percebe Aonde mais Em você Você sente Algo acontecendo Você abre Você abre A sua escuta A sua atenção Perceptiva Para reconhecer Aonde mais Responde Que outras regiões Suas Respondem A esse movimento A esse convite Que o dedo Que está tocando Aí Na sua imaginação Que toca O seu externo O seu peito E empurra Para trás E volta Percebe Se a sua cabeça Se a sua cabeça Se move Isso Empurra E vai sentindo Que você arredonda As costas Percebe Se tem um arredondamento Nas suas costas Quando o dedo Empurra o seu peito Para trás E você vai se deixando Arredondar Você vai se deixando Responder Reverberando Esse movimento Isso E aí Pode fazer Uma pausa E agora Leva esse dedo Para as suas costas Ali na sua coluna Bem atrás Da onde você estava Com o dedo Na frente Mais ou menos Na altura Entre as escápulas E Esse dedo Agora pressiona E empurra As suas costas De um jeito Que o seu peito Vai para frente E volta Então você Deixa as suas costas Serem empurradas De um jeito Gentil E delicado Esse dedo Vai Empurrando Convidando As suas costas Para Irem para frente E você sente Esse arco Que vai Que vai formando Aí nas suas costas Vai E volta Isso E a próxima vez Que voltar Para a posição inicial Pode fazer uma pausa Deitar Deitar de costas E descansar Deitar de costas Deitar de costas E a próxima E a próxima E a próxima E observa o que é que chama a sua atenção. E abre espaço para o que estiver se manifestando acontecer, ser visto, vivido por você agora. E você acolhe, recebe o que está se apresentando para você, sem julgar ou querer que seja diferente, vê se é possível. E agora pode deitar, rolar e deitar do outro lado. Então deita do outro lado, que não é o lado que você estava deitado a última vez. E organize aí, dobra os joelhos, organize os braços da maneira que você quiser. Percebe se você quer um apoio para a cabeça, se você quer apoiar a cabeça no braço, se você quer ficar sem apoio. E agora, imagina que tem essa linha que conecta. Que está conectada aí, bem no meio do seu peito, aí no seu externo. E também tem uma outra linha que está conectada ali nas suas costas. Ali na sua coluna, na altura ali entre as escápulas. Então tem duas linhas, e elas estão estendidas, né? Elas não estão frouxas, estão as duas estendidas. E aí, agora, o movimento, a pessoa, então tem uma pessoa segurando essas duas linhas, esses dois fios. E aí, uma hora, a pessoa puxa a linha da frente, convidando o seu peito para ir para frente. E a hora que for começar a voltar, na verdade, é a linha de trás que vai puxando e convidando as costas para ir para trás e arredondar. Então vai criando essa imagem sensorial, né? De ter essa linha. E cada vez que você perder a imagem da linha, você pode fazer uma pausa e retoma. Não tem pressa, né? Então o convite é você ir criando em você essa linha. E aí é a linha que puxa. A intenção é a linha que está puxando e convidando o peito. E as duas linhas, elas ficam numa constante tensão, né? Elas não ficam frouxas. E quando uma está puxando, a outra vai indo junto, né? E aí a outra puxa. E você vai sentindo esse movimento do seu peito indo para frente. Sendo puxado pela linha. Daí as suas costas vindo para trás, com a linha puxando. E vai percebendo esse movimento que você vai fazendo. Essa onda que você vai gerando em você. Esse movimento de onda. A partir dos fios, desses fios ou dessas linhas que estão te puxando. Gentilmente convidando. Para ir para frente, no peito. Puxando as costas ali, na parte de cima, né? Para ir para trás. E vai percebendo essa onda. Vai observando aonde mais em você você sente que esse movimento acontece. Para além do peito e da região alta das suas costas. Você sente a sua cabeça movendo. E tudo que você vai sentindo, movendo, deixa mover. Vai deixando, abrindo a sua escuta. Para você inteira. Para você inteiro poder responder. Com o que tiver disponível para você, né? Você vai percebendo o apoio. As suas regiões que apoiam, que estão apoiadas, fazendo contato com o chão. Você vai mudando, como que vai movendo, né? Vai mudando as regiões que estão em contato. Ou talvez você sinta algumas regiões empurrando o chão. Ou deslizando. Vai observando aí. E o fiozinho, né? Essa linha puxa para trás. As costas puxam o peito para frente. E você vai se deixando envolver. Você pode até pensar, né? Numa marionete que puxa um fio, puxa o outro e vai todo, você inteira respondendo. Se deixando responder com o que está disponível. Não dá para responder com o que não está disponível, né? E vai degustando. Percebendo se você sente a sua mandíbula movendo. Percebendo se a boca abre em algum momento. A língua, se ela está solta, se ela está apoiada. Isso. E aí pode fazer uma pausa. Deitar de costas e descansar. E descansar. Isso. Você vai se organizando, né? Fazendo os movimentos que você sente que estão te chamando. Eu nem toquei. Estou de força. E percebe o que é que chama a sua atenção. Nesse novo instante de agora. O que é que se apresenta? O que é que se apresenta? Na sua percepção sensorial. Do que você sente sensorialmente. Do que você percebe em você. Do seu corpo vivo. De você viva. De você vivo. O que é que se mostra? Cada vez que você abre espaço e escuta para perceber o seu corpo vivo. Você está apertando esse botãozinho do reboot. De reiniciar. E aí pode rolar e deitar sobre o outro lado. Se você não lembra o último lado que você está. Você rola e deita de qualquer lado que você quiser. E agora imagina. Que tem um dedo tocando. Bem aí no meio do seu peito. No seu externo. Esse dedo gentil. Imagina um dedo gentil. Delicado. Um toque gentil e delicado. Aquele toque que você está precisando agora. Só na sua imaginação. Se quiser experimentar. Tocar um pouco com o seu dedo. Para criar essa sensação do toque. Também pode. Toca um pouco com o dedo. E depois tira. E imagina daí. Um outro dedo tocando. Bem atrás. Aí. Na região alta das suas costas. Na altura entre as escápulas. Bem ali na sua coluna. Então tem um dedo tocando na frente. Do peito. Um dedo tocando atrás. Nas costas. E aí. Esse é o toque que você está precisando. É na medida do que você precisa agora. E aí. Esses dedos. Então uma hora. O dedo que está tocando o seu peito. Vai empurrar. Com delicadeza. E gentileza. O seu peito para trás. E aí. Outro momento. O dedo que está atrás. Vai empurrar. Suas costas para frente. E você vai se deixando envolver. Por esse toque imaginário. Dos dedos. Que vão te convidando. A criar essa onda. Empurrando. O peito que vai para trás. E aí você sente um arredondamento. Nas suas costas. Aí empurra. Suas costas para frente. Você sente expandir. A região do peito. E vai deixando. A cabeça participar. Se você sente uma tendência. Da sua cabeça. E cada vez. Você vai incluindo. Mais regiões de você. Para participar dessa onda. Que você está gerando. A partir desses dedos. Que estão tocando você. Na medida do que você precisa. Nesse momento. Empurrar o peito para trás. Empurra as costas para frente. E você vai gerando. Esse movimento. Delicadeza. Gentileza. E degustando. Percebe se dá para fazer. Esse movimento. Com sorriso. Ou se ele está. Um movimento muito sério. Você pode experimentar. Se experimentar sorrindo. E se vai percebendo. Se cada vez. Que você vai se ondulando. A partir do toque desse dedo. Que empurra o peito. O dedo. Que empurra as costas para frente. Se você vai. Deixando essa onda reverberar. Para mais regiões de você. Isso. E aí. Pode fazer uma pausa. Deitar de costas. E descansar. Obrigado. E aí pode rolar e deitar sobre o outro lado. E agora imagina que tem um fio, uma linha, que agora se conecta aí bem na frente do seu pubis, esse osso que tem na frente do quadril, na parte da frente do quadril. E tem essa linha que está conectada aí bem na frente do pubis, e aí alguém puxa essa linha, convidando o seu pubis para ir para frente, de volta. E você vai se deixando levar por essa linha, essa linha que convida você para um movimento de levar o seu pubis para frente e voltar. Então essa linha puxa o pubis para frente, e aí você vai percebendo o que mais acontece em você quando essa linha puxa o seu pubis para frente. Bem na frente do quadril aí, né? A linha puxa, e aí você vai sentindo o seu quadril, o seu pubis sendo puxado por essa linha. E percebe ao longo de você, aonde mais esse movimento acontece. Esse movimento que parte aí do seu pubis. Isso. E vai cada vez mais deixando mais regiões de você responderem e participarem do movimento. Você vai iluminando mais regiões, cada vez você ilumina mais um pouquinho, você vai ampliando o alcance dessa onda em você. E aí pode fazer uma pausa nessa posição. E imagina agora esse dedo gentil tocando bem atrás aí do seu sacro. Entre o sacro e o cóccix, em algum lugar aí bem atrás no sacro. E esse dedo vai empurrar o sacro para frente, né? De um jeito que seu quadril vai para frente e volta. Então você empurra, esse dedo vai empurrar o quadril para frente e voltar. Você percebe, né? Se você é mais gostoso para você quando o dedo empurra o sacro para frente, ou é mais gostoso quando a linha puxa o pubis para frente? O que é mais gostoso para você? É diferente? Tem um que você prefere mais? E aí você vai deixando, né? O quadril rola para frente, a barriga que se projeta para frente. Observa se o seu peito também vai para frente ou não. Se tem alguma reverberação na cabeça. E aí pode fazer uma pausa aí mesmo. Imagina agora a linha conectada bem atrás do seu sacro, nesse mesmo lugar onde o dedo estava tocando. Essa linha, esse fio, né? E aí agora a pessoa puxa essa linha e essa linha puxa o seu sacro para trás e volta. Então o seu sacro agora está sendo puxado por essa linha, por esse fio. E aí você sente a sua lombar arredondando, o sacro que vai para trás. Vai para trás arredondando. Vai puxando a linha nessa direção, de um jeito que puxa para trás, convidando o seu quadril, a sua lombar para arredondar para trás. E volta. Isso, e vai sentindo essa onda que começa aí pelo sacro, como que ela reverbera ao longo de você. Isso, e quando voltar para a posição inicial, pode parar, aí mesmo, de lado. E leva agora o dedo gentil e delicado para tocar bem no seu pubis. Então imagina esse dedo tocando bem na frente do seu pubis. E aí o dedo empurra suavemente o seu pubis para trás e volta. Você vai criando essa onda a partir do seu pubis e volta. E vai degustando, né, essa onda que você gera em você a partir do dedo, empurrando gentilmente o seu pubis para trás. Isso. E está ótimo, pode fazer uma pausa e deitar de costas. Isso. Isso. E está ótimo, pode fazer uma pausa e deitar de costas. Que novidades se mostram na sua percepção de você desse momento. E está ótimo. E aí você pode, mais uma vez, rolar e deitar sobre o seu outro lado. E aí você pode, mais uma vez, rolar e deitar sobre o seu outro lado. E aí você vai no lado que você quiser. Dobre os joelhos, né, organiza aí a sua posição. E agora imagina que tem uma linha conectada aí no seu peito. Bem no meio do seu peito, aí no seu externo. E a outra linha conectada bem no seu pubis. E aí, ao mesmo tempo, as duas linhas vão ser puxadas de um jeito. Que a linha que está no peito, ela vai ser puxada para frente e para cima, numa diagonal, né. Para frente e para cima. Para cima é na direção do topo da sua cabeça. E a linha que está no seu pubis, ela vai ser puxada para frente e para baixo, na direção dos seus pés. Então, ao mesmo tempo, cria essa imagem das duas linhas sendo puxadas. O peito, a linha do peito, para frente e para cima, na direção da cabeça. Puxa a linha do pubis para frente e para baixo, na direção do pé. E volta. E fica brincando com essas duas linhas. Vai criando essa imagem, né. E cada vez que você perder a imagem das linhas, você faz uma pausa e retoma. E cria novamente essa imagem sensorial das linhas que te puxam pelo peito e pelo pubis. O peito que vai para frente e para cima, puxando o pubis para frente e para baixo. E percebe essa forma que você cria em você. Que você expande toda a sua região aí da frente. E volta. Percebe que você cria um arco na sua parte de trás, né, nas costas. Que forma um arco, ao mesmo tempo que expande a sua região aí da frente. Isso. E aí pode parar, aí mesmo, nessa posição. E leva essas linhas agora para se conectarem atrás do seu sacro. Uma linha conecta aí bem atrás do sacro. E a outra linha conecta bem atrás. Aí das suas costas, na altura entre as escápulas. E aí ao mesmo tempo, A pessoa vai puxar as duas linhas de um jeito que a linha que está no sacro, Ela vai ser puxada para trás e para baixo na direção dos seus pés. E a linha que está na parte alta das suas costas, Vai ser puxada para trás e para cima na direção do topo da sua cabeça. Ao mesmo tempo, simultâneo. E volta. E aí sente, né, Essas duas linhas que puxam as costas e o sacro. Para trás. E aí vai percebendo esse formato que você se arredonda. E volta. Você fica arredondo, redonda, né? As suas costas se arredondam. Puxando a linha do sacro para trás e para baixo na direção do pé. E a linha das costas para cima. Para trás e para cima na direção do topo da sua cabeça. E vai se deleitando com essa onda que talvez agora chegue em mais regiões de você. Que ela esteja se espalhando mais. Ao mesmo tempo, puxa as duas. Isso, e suave, né? É aquele puxar suave. Você vai na suavidade, criando essa suavidade da sua onda. E percebendo que outras regiões de você estão envolvidas e respondendo a esse movimento. E aí pode parar no centro. E conecta agora. Você já está com as duas linhas conectadas atrás. Conecta agora também na frente. Então, tem a linha conectada atrás das costas. Ali na altura entre as escápulas. E conecta agora também uma linha na frente do peito. E uma linha que já estava conectada atrás do sacro. E uma linha na frente do pubis. E agora você vai brincar, né? Delas, ao mesmo tempo, puxarem você para frente. A linha do peito e a linha do pubis que puxam você para frente. O peito para frente e para cima na direção do topo da cabeça. O pubis para frente e para baixo na direção dos pés. E aí volta puxando as linhas de trás. A parte alta da coluna indo para trás e para cima. E a linha do sacro puxando para trás e para baixo. E fica brincando. Dessas linhas que puxam para frente. E aí para trás. E vai se acompanhando nessa onda que você se arredonda. Arredonda as costas. E você abre e expande o peito. E arqueia as costas, né? E vai deixando a cabeça mover. Ficar livre. No que for possível, né? Da sua cabeça participar. Respondendo ao movimento. Isso. E tá ótimo. A hora que você sentir que já deu para você. Que já está suficiente. Que já gerou novidades e que agora já virou um automático. Você pode fazer uma pausa. Ou que se já cansou, né? Se já não está mais tão interessante. Faz uma pausa. Deita de costas. Estica as pernas. E descansa. Percebe os efeitos do que você moveu em você. Efeitos de atualização. E reinício do sistema. Atualização da vida. Pulsante. Movente. Que você é. E percebe agora Qual é a sua sensação de volume Assim, de costas Com os olhos fechados Qual é a sensação do volume Que você ocupa nesse ambiente Percebe, né Que regiões suas estão mais 3D Que regiões estão mais achatadas Se a sensação geral Do seu volume mudou Em comparação com o início da prática Ou não E talvez não seja claro pra você O que é que tá com volume O que é que tá achatado E tudo bem E aí você pode fazer o seu caminho Pra ficar em pé Esse caminho, né Que você vai se convidando Com delicadeza, né Você vai gerando esse movimento Essa trajetória Pra você ficar em pé Com delicadeza e suavidade com você E aí conforme você vai ficando em pé Pra quem já for Já tiver em pé Se puder ficar em pé Aí no chão, né Fora do colchonete No contato mais Mais firme do chão Percebe o que é que Como é que tá agora O seu contato com o chão E quem for levantando Vai levantando no seu tempo Sem pressa E aí percebe Aonde Os seus pés Estão tocando o chão Aonde você sente Que tem mais apoio agora Se tá mais no pé direito Mais no pé esquerdo Se esse apoio Se a diferença de apoio Entre os pés aumentou Ou diminuiu Em quais regiões Do seu pé Você sente mais claramente O apoio Você vai reconhecendo Percebendo se mudou Em relação ao início Ou não E aí você pode abrir os olhos Se você tiver com os olhos fechados Percebe qual é a sua sensação De volume agora Qual é o volume Que você ocupa Nesse espaço Nesse ambiente Que você está agora E percebe se está diferente Essa sensação do início E pode caminhar um pouquinho Reconhecendo a qualidade Dessa caminhada Se está gostoso Caminhar Se você se sente Preenchendo o espaço Enquanto você caminha E agora a gente vai Fazer uma pausa A pausa de cinco minutos Dessa caminhada Dessa caminhada Dessa caminhada Dessa caminhada